Bota o canudinho Não tome de troca Gatinha, é só colocar o canudinho na boca Alegria Eu vi a suga em sua boca Se esquentar no terreiro Toda calça de cana corre de limão Eu vi a suga em sua boca Se esquentar no terreiro Toda calça de cana corre de limão Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Mexe mais um pouquinho Deixa o corpo estremecer Caramelo embalar Açúcar pra mim é bom Solta sua boca Deixa o corpo estremecer Marizinha, sai pra lá Caldo de cana corre de limão é bom Olha o dedinho na boca Canudinho Bota o canudinho Bota o canudinho Deixa o canudinho Bota o canudinho Ai, ai, ai Duvinha Duvinha Eu vi a suga em sua boca Se esquentar no terreiro Toda calça de cana corre de limão Vai, vai Eu vi a suga em sua boca Se esquentar no terreiro Toda calça de cana corre de limão Vai, vai, vai Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Mexe mais um pouquinho Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Mexe mais um pouquinho Deixa o corpo estremecer Caramelo embalar Açúcar pra mim é bom Solta sua boca Você copia Marizinha Sai pra lá Caldo de cana corre de limão É bom Pra curar, rezar Bota o canudinho Deixa o canudinho Bota o canudinho Ai, ai, ai Bota o canudinho Deixa o canudinho Bota o canudinho Aí, ai, ai Bota o canudinho Segura aí, segura aí, segura aí É o seguinte Vocês se comportem, viu Muito descarados todos Coisa feia, rapaz Ó, vou dizer uma coisa pra vocês Quanto mais alto vocês fizerem na boca Mais alto eu vou fazer o ai, 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 ai Bota o canudinho Deixa o canudinho Bota o canudinho Ai, ai, ai Bota o canudinho Deixa o canudinho Bota o canudinho Ai, ai, ai Bota o canudinho na boca Na boca Na boca Na boca Na boca Na boca Faça isso pra sua mãe, viu Seu descarado Não vai fazer isso pra mim, não É Carozado, rapaz Me respeite Sai do chão, galera Essa é uma exclusiva O vento vagando e burro O seu cabelo aliado Acostumado com o bem rolar Acho que o passe é do seu sapato Dona Naná tá danado O santo dela desceu A jangada tá lavada Sai do chão, sai do chão Vambora amar Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Eu deixarei a areia A cobertar de você O seu cabelo enrolado É de cacho de vender Acho que o passe é do seu sapato Acho que o salto é do seu E a galera vai subir Sai do chão Vambora amar Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu O vento vagando e burro O seu cabelo aliado Acostumado com o bem rolar Acho que o passe é do seu sapato Dona Naná tá danado O santo dela desceu A jangada tá lavada Vambora mais eu 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 Seu adeus deixarei a areia A cobertar de você O seu cabelo enrolado É de cacho de vender Acho que o passe é do seu sapato Acho que o salto é do seu Você me copia Cria, você copia Vambora mais eu 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 Eu deixarei a areia A cobertar de você No seu cabelo enrolado É de cacho de vender Acho que o passe é do seu sapato Acho que o salto é do seu Vambora mais eu 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 E se quiser gritar, tá melada de dendê No cachinho dessa timbalada, puxa a tete No xerim dessa timbalada, nunca se esqueça Venho aqui para mostrar toneladas de desejo No xerim dessa timbalada No xerim dessa timbalada Vem ver, vale, pro som nos levar Vem ver, vale, pro som nos levar Olha a galera em cima, sai do chão E leva, 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 nosso timbal Fique, se quiser ficar, tô gostando de saber Em passeio nos seus sorrisos você me vê E tolice é o destino se tira bem Tem os lábios de fave, ai meu Deus, já não sei Cada noite é um vestido que o dia vem Mas quando o dia tira o vestido o sono vem Vem ver, vale, pro som nos levar Eu quero essa galera lá em cima E leva, 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 leva no timbal Leva, 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 leva no timbal E hoje Feliz a de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Eu me ensino em fevereiro Em fevereiro Em fevereiro Leva, 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 leva no timbal Leva, 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 leva no timbal E leva, 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 leva no timbal Leva, 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 leva no timbal Versão exclusiva Cinefania Cacacacá Quero ver você descer Você subir Se mexer Nesse malo vem que eu quero ir Quero ver você quebrar Até o chão Nessa canção Vamos desar juntos por aí Quero ver você descer Você subir Se mexer Nesse malo vem que eu quero ir Quero ver você quebrar Até o chão Nessa canção Se embora em me divir Viver 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 como ela sabe mexer Viver 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 como ela sabe mexer Viver Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Você não acreditou Você te quer doutor Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu cresci Você quer me namorar Não vou acreditar Nesse falso amor Que só quer me iludir Me enganar Isso é caô Mas pra não dizer que eu sou ruim Eu vou deixar você me olhar Só olhar Só olhar Baby, baba Olha o que perdeu Criança cresceu Bem feito pra você Agora eu sou mais eu Isso é pra você Aprender a nunca mais A nunca mais Você não acreditou Você não acreditou Você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu cresci Você quer me namorar Não vou acreditar Não vou acreditar Nesse falso amor Você só quer me iludir Me enganar Isso é caô Mas pra não dizer que eu sou ruim Eu vou deixar Você me olhar Você me olhar E baba Olha o que perdeu Criança cresceu Bem feito pra você É Agora eu sou mais eu Isso é pra você Aprender a nunca mais Tira o pé do Jô E baba, baba, baby Baby, baby, baby Saba, baba, baby Baby, baby, baby Serginho, faça o amor de vir aqui agora Ciber mania C-c-c-c-c Você não acreditou Cria Você sequer notou Disse que eu tava muito gorda pra você Mas agora emagreci Você quer me namorar Eu não vou acreditar Nesse falso amor Que só quer me iludir Seu descarado Isso é um caô Mas pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar Você me olhando Só babando Só babando E baba Bem feito pra você Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais Sai do chão, galera E baba, baba, vem, baby Baby, baba, baba, vem, baby Baby, baba, baba, vem, baby Baby, baba, baba, vem, baby Boa noite, gente Que prazer enorme estar aqui nesse estado mais uma vez Essa é a minha banda, eu gosto muito Sai do chão Quero saber, pode contar Foi espalhado, tem babado novo Quero saber, pode contar Foi espalhado, tem babado novo Tem fulana namorando como é o Bruno A novidade chega com o Luciano Tatiana, Tassarando, Cunhado Lá na rua tá olhando tudo pra ligar Essa menina tá usando o silicone Você roga com o comissão em Miracimone Tatiana, acabou com o namorado A vizinha tá de olho arregalado E é um disse, me disse, disse Me diz que vinha, me diz que vinha E é um disse, me disse, me disse, disse Tanta lagainha E é um disse, me disse, me disse Me diz que vinha, me diz que vinha E é um disse, me disse, me disse Caberda no céu E dá na boca do povo, babado, babado novo Na boca do povo, fofó, fofoca Na boca do povo, babado, babado novo Na boca do povo, fofó, fofoca Quero saber, pode contar Vou espalhar, tem babado novo Vou espalhar, tem babado novo Tem fulano namorando com o patrão A novidade de a volta com o Luciano A Tiana tá zarando o cunhado Lá na rua todo mundo tá ligado Essa menina tá usando o silicone O Zé Roberto quando sai vira Tatiana, acabou com o namorado A vizinha tá de olho arregalado E é um disse, me disse, me disse Me diz que vinha, me diz que vinha E é um disse, me disse, me disse Tanta lagainha E é um disse, me disse, me disse Cabeça no céu E dá na boca do povo, babado, babado novo Na boca do povo, fofó, 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 fofó Seguem o dia com o cacacá E aí E aí CIDADE NO BRASIL 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 Não precisa ser solteiro O Karatê dá lá no bolso Pra lidar com o prazer Não precisa ser bonito, basta só Homem gosta de forró, de cachaça e de mulher Seu esporte é futebol, natação não dá na fé Atletismo com aquejada, no box da porrada Ciclismo, cabalgada, radicais e muita fé Mas o esporte da mulher é o Karatê O Karatê, o Karatê é dinheiro O Karatê é fazenda Não precisa ser solteiro O Karatê dá lá no bolso Pra lidar com o prazer Não precisa ser bonito, basta só O Karatê, o Karatê é dinheiro O Karatê é fazenda Não precisa ser solteiro O Karatê dá lá no bolso Pra lidar com o prazer Não precisa ser bonito, basta só O Karatê Já sei namorar Já sei beijar de língua agora Só me falta ganhar Já sei onde ir Já sei onde ficar e agora Só me resta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Ninguém tem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E a galera Sai do chão Vai! Você me comia Cá, 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 cá Cria, você comia Já sei namorar Já sei jutar a bola E agora só me falta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Ninguém tem Eu sou de ninguém Eu sou de Alagoas E ela é minha também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo Como Deus quiser Tô te querendo Como eu te quero Como eu te quero Como eu te quero Como Deus quiser Como eu te quero Como eu te quero Como eu te quero Já sei namorar Já sei jutar a bola E agora só me falta Ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Me ligar bem Eu sou de ninguém Eu sou de ninguém Pergunta, pergunta, pergunta Pergunta, pergunta Pergunta, pergunta Vai, vai, vai Tô te querendo Como ninguém Tô te querendo Como Deus quiser Tô te querendo Como eu te quero Como se quer Como eu te quero ver Como Deus quiser Como eu te quero Como se quer Um beijo especial pra Fernando, pra Doutor Augusto Os grandes responsáveis pelo Maceió Oveste E por esse evento maravilhoso Cibola 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 Pra te espiar Solta a voz, fala Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo seu muro Faço o que quiser De brincadeira Carrossel no céu Selva branca Eu vi nascer Ligado, estrela, novidade Fique um muro No seu mundo Era saudade Por que não dizer Posso derreter Moranguinho no copinho Esperando Ei, 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 ei Quanto mais solvente Quero Seu calor Quanto mais desejo De amor Quanto mais desejo Quero Seu calor Quanto mais solvente De amor Quanto mais solvente Quero Seu calor Quanto mais solvente Quanto mais desejo De amor Quanto mais desejo Quero Seu calor Quanto mais solvente Pasto mais solvente Santo e mal Faz o que quiser De brincadeira Carrossel no céu Selva branca Eu vi nascer em cada estrela novidade Vi que o muro no seu mundo era saudade Por que não dizer que posso derreter? Moranquinho no tapinho esperando Quero ouvir as vozes de vocês Canta pra mim, vá! Quanto mais sorvete, quero seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo, quero seu calor Quanto mais sorvete de amor Amor, como é que eu posso te esquecer Se toda canção que toca me lembra a você Tantas vezes eu tentei, mas não consigo Meu coração insiste em dizer Te amar eu preciso Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Você me acostumou Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Cabeça no firmamento Cabeça no firmamento, decola, vai Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo, vem querer Sumiu por quê? Venha me ver Minha magia é você Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo, vem querer Sumiu por quê? Sumiu por quê? Venha me ver Minha magia é você Amor, como é que eu posso te esquecer Sem toda canção que toca me lembrar você Tantas vezes eu tentei, mas não consigo Meu coração insiste em dizer Te amar é preciso Você me acostumou com seu carinho Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Você me acostumou Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Prepara pra subir Sim, bora galera Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo, vem querer Sumiu por quê? Venha me ver Minha magia é você Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo, vem querer Sumiu por quê? Venha me ver Minha magia é você Segura baixinho, baixinho, baixinho Inversão exclusiva Cinemania Você é uma fã salva de vir aqui agora Essa por essa você não esperava, né? Porra, tão tímido Cadê as meninas? As alagoanas Se manifestem, por favor, mulheres Tudo bem, Lu? Tudo massa Eu queria que você ficasse aqui pra eu cantar essa música pra você Amor, como é que eu posso te esquecer Se toda canção que toca me lembra você Tantas vezes eu tentei, mas não consigo Meu coração insiste em dizer Te amar é preciso Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você Minha vida sem você não faz sentido Sumiu porque Vem a me ver Minha alma sem você Inversão exclusiva Simpimania Eu sou Alberto Sexta-feira Diga onde você vai, amor Que pena Que pena Eu fiz tudo por você Que pena Cai fora Cai fora Eu não quero te prender Eu não quero te prender Que pena Eu fiz tudo por você Você nem me deu valor, amor Que pena Agora quando eu passo Você quer me dar um beijo Me vem dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora quando eu passo Você faz um beijo Me vem dizendo que eu sou sua mina Como você copia Sai pra lá Hoje eu sou mulher Agora eu tô gatinho Você quer me conquistar Mas eu tô no ponto E você passou da hora Que pena, amor Cai fora Que pena, amor Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora É do Babado Novo Tá em nosso CD Simbora Amém, mano Ei, 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 ei Que pena, amor É do Babado Novo Criar Você close Jair Rastofa Quando o inimigo Não é você Ativar Você não tem que ir Oh, 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 oh Você não tem que ir Oh, 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 oh Você não tem que ir Ai, 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 ai Oh those tears I cried Uh! Oh those tears I cried Uh! Baby please Don't Go When I read the letter you wrote to me Make me mad, mad, mad When I read the news that you wrote to me Make me sad, sad, sad But I still love you so I can't let you go I love you Oh, honey, I love you Oh, 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 oh Every great night day Oh, 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 oh Oh, baby, oh, baby Please don't go Baby, please Don't go I, 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 I Hurt me to my soul I, 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 I Oh, hurt me to my soul Oh, baby, please don't go Baby, please Don't go When I read the letter you wrote to me Make me mad, mad, mad When I read the news that you wrote to me Make me sad, sad, sad But I still love you so I couldn't let you go I love you Serso Rocha na guitar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Lá Moraes só enrola, não namora, não namora Luciano Pinto é outro, menino bonito Faca teclado, gente fina Mas na hora que a ele enrola, não namora, não namora Fiquei louca de amor, vem me namorar Tô perdida de amor, vem me namorar Preciso segurar essa onda Essa onda quer me afogar Essa onda quer me afogar Preciso segurar essa onda Essa onda quer me afogar Emano a safari vibration Foi no beijo que o moreno me deu Foi no beijo que o moreno me deu Aquele beijo que aconteceu O abraço que o moreno me deu Foi o abraço que o moreno me deu Aquele abraço que aconteceu Sérgio Rocha, menino bacana, mas dá um mole Ele enrola, não namora, não namora, não namora Babado novo, todo mundo é bacana, mas só enrola Esses machos não namoram, só enrola, não namora Fiquei louca de amor, vem me namorar Tô perdida de amor, vem me namorar Esse é o swing da bandava, esse é o swing da bandava Esse é o swing da bandava, esse é o swing da bandava Esse é o swing da bandava, babado novo E o meu varal aqui Vai galera que gosta de Bob Marley E é mãe Stil it up Little darling Stil it up Você é um bobinho Come on Come on, still it up Little darling Little darling Stil it up Gringar Você Corria Come on Come on I don't wanna wait even for your love I don't wanna wait even for your love Love I don't wanna wait even for your love Love I don't wanna wait even for your love I don't wanna I don't wanna I don't wanna wait You A CIDADE NO BRASIL Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na cama, no aterro, sob o céu Observando estrelas Juntar fogueirinha de papel Quentar o frio E requentar o pão Comer com você Os pés de manhã pisaram o chão Eu sei, eu sei, eu sei A barra quer viver Mas tudo vai dar pé E tudo, tudo, tudo vai dar pé Babado novo também vai dar pé E tudo, tudo, tudo vai dar pé E tudo, tudo, tudo vai Não, não chores mais Quero ouvir vocês cantando pra mim Diz É tempo de renovação Não, não chores mais Mais uma vez Canta aí, vá Agora em inglês Eu quero ouvir, vá Só vocês diz aí E você me lembro E você me lembro E você me lembro Que palhaçada, que palhaçada Meninas, vocês gostaram disso, foi? Sabe o que eu achei disso? Maravilhoso também Adorei! Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admiro É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Ele só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não viu Sem meus cuidados, amor Fale baixinho comigo Que a sua dona sai do chão Vem aqui Agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo, sem eu ter feito nada Tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você só sabe mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não viu Tem meus cuidados, amor Fale baixinho E a sua dona Sem hora Vem aqui Agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Sit Sit Junto Sentado Galado Sit Junto Cria Você Sentado Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não viu Tem meus cuidados, amor Fale baixinho comigo Se embora a galera vai Venha aqui Agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Sérgio Rocha no violão Eu cheguei a deixar vestígios pra você mudar Foi assim, eu te entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória Eu te levei, amor você me tentou Vou lá atrás, eu te amei Como jamais, vou lá atrás Eu te amei, amor você me tentou Eu te amei, amor você me tentou Rapaz, não é por nada não brother É só uma delícia viu Oh, Cláudia Eu te amei, como jamais Um ou outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Um beijo e daí Alô Moraes, do contrabaixo Eu cheguei a deixar vestígios pra você mudar Foi assim, te entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória Eu te levei, amor você me tentou Sai do chão Oh, Cláudia Eu te amei, como jamais Um ou outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Um beijo pra Maurício Guinterro, deputado federal Um beijão negro Quando eu te vejo passar O corpo bronzeado no mar Te imagino toda lua Oh, oh, oh É verão, sei lá Dá uma vontade boa de se dar Um tempo bom de ser feliz Um tempo bom de namorar Sai do chão Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero badalar na balada Deixar a mão tomando conta do meu coração Deixa a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero badalar na balada Deixar a mão tomando conta do meu coração E quando eu te vejo passar O corpo bronzeado no mar Imagino toda lua Oh, oh, oh É verão, sei lá Uma vontade boa de se dar Tempo bom de namorar Tempo bom de ser feliz Tempo bom de namorar Vai, vai, vai Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero badalar na balada Deixar a mão tomando conta do meu coração Deixar a mão tomando conta do meu coração Deixa a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero badalar na balada Deixar a mão tomando conta do meu coração É verão Obrigada Simbora Simbora agora Simbora 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 Eu tô fissurado, olhar de tesão Agora vem comigo sentir essa emoção Com esse jeito meio que me deixa louca Eu tô fissurado, olhar de... Agora vem comigo Eu te sinto com a mão na cabeça e vá descer A outra na cintura e vá mexer Esse teu corpo todo quero eu, a Zé Cabral Fico babado no meu balançar Com a mão na cabeça e vá descer A outra na cintura e vá mexer Esse teu corpo todo quero eu, a Zé Cabral Fico babado no meu balançar É o novo som de salvador É o novo som de salvador E vai descendo, vai, e vai descendo, vai E vai subindo, vai, bem gostosinho Agora desce e vai, e desce e vai E desce e vai, e sobe e vai Esse menino não é capaz de botar o peão pra rodar Esse menino não é capaz de botar o peão pra rodar E vai descendo, e vai subindo E vai descendo, e vai subindo E vai descendo, vai, e vai subindo Agora desce e agora sobe Meu Deus, que beleza de Coscarp Oh, meu Deus É só você e eu Oh, meu Deus É só você e eu É um novo som de Salvador É um novo som de Salvador É o novo sul de salvador Ganha você Menino lindo do cabelo duro Passe o pente no cabelo pra ficar legal Mas se o pente não dá jeito nele O pagado vai mostrar como vai melhorar Ganha você compilha Menino lindo do cabelo duro Passe o pente no cabelo pra ficar legal Se o pente não dá jeito nele Babado vai mostrar Escova, 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 escova Dar uma escovadinha no papai Tem gente que só anda de manzinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos Acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso é que eu só vivo agachadinho 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 Tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Tem pessoas que só usam quando querem Prefiro pra vir dar um jeitinho No sexo seguro com carinho Você pode fazer Agachadinho 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 Seria família Criado você com minha No samba de mulheré No samba de mulheré Eu sou preta, essa miséria Acelerou, 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 acelerou Um, dois, treze Não bota o gatinho aí, só o que ativando eu manda O lê-lê-lê-lê-lê O lê-lê-lê-lê-lê O lê-lê-lê-lê-lê Ó, tá lá 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 Um, dois, um, dois, treze Um, dois, três, vá! Não passa, eu passa pela rua de lá Que o gumbá de me chama o gumbá de vim cá Eu não passa, eu passa pela rua de lá Que o gumbá de me chama o gumbá de vim cá Não passa, eu passa pela rua de lá Que o gumbá de me chama o gumbá de vim cá Eu não passa, eu passa pela rua de lá Que o gumbá de me chama o gumbá de vim cá O que será? Um, dois, um, dois, treze, sai do chão Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Um caminho bem distante Aonde exista só nós dois Estou feliz Com o coração palpitando Você me tem Está em todos os meus planos Piso contente em você Quando eu preciso te ver Vou à lua Fico na rua A procura do teu sinal Se me chamar eu vou Ao som que furta cor Que furta coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao som que furta cor Que furta coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou Se seu beijo cai lá no céu Se seu beijo cai lá no céu Se caia por cima de mim E todo um beijo de mel Se caia por cima de mim E todo um beijo de mel E todo um beijo de mel E todo um beijo de mel Se embora Se me chamar eu vou Ao som que furta cor Que furta coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou A som que furta cor, que furta coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou, eu vou Se seu beijo cair lá do céu Se caia por cima de mim Se todo um beijo de mel Se caia por cima de mim Se seu beijo cair lá do céu Se caia por cima de mim Se todo um beijo de mel Se caia por cima de mim Amor, se embora, vá Se me chamar, eu vou Ao som que furta cor, que furta coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que furta cor, que furta coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Você copia Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos Sem suas mãos Sem suas mãos me acalmar Sem seu olhar Cante aí, Maceió Cante aí, Maceió O que passou, passou Tô na lagoas com todos vocês Tô na lagoas com todos vocês Sem você, Maceió Então vem Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem, 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 sem você Os segundos vão passando Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Vai, vai Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te quero, conto o mundo Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você As duas mãos pra cima Tchau, tchau, tchau Solta a voz Conta pra mim, vá Eu não vou saber CIDEMANIA 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 Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer A minuta é muito tempo sem você Sem você